Professores usam o YouTube como ferramenta de ensino e disseminam o conhecimento entre jovens e estudantes através da internet. Ives ensina eletrodinâmica de um jeito bem particular. Foi essa a fórmula que ele descobriu para conseguir o que realmente queria, encantar todos os alunos, inclusive os que torcem o nariz para a física. Ele tem que perceber que a física não é a física que está no quadro, a física não é a física que está na apostila. A física está no dia a dia, na vida dele e ele está indo para a sala de aula para interagir melhor com essa física que ele já interage. Sabe aquele sonho de quase todo pai de que o filho acorde cedo por conta própria e diga, madruguei, porque hoje vou acompanhar uma aula de física imperdível, uma aula de química sensacional, super concorrida. Pode parecer estranho, até impossível para alguns, mas isso aconteceu aqui em São Paulo. Eu acho que é diferencial deles em relação aos professores de colégio, que é um pouco mais ortodoxo e eles um pouco mais lúdicos, facilita o nosso aprendizado. Eu sou de Ribeirão Pires, eu peguei o trem e o metrô, demorei em torno de uma hora e vinte minutos. O esforço é para ter uma aula pessoalmente com quatro professores que fazem o maior sucesso na internet. Juntos, eles têm mais de 250 mil seguidores nos canais virtuais onde ensinam e esclarecem dúvidas. O encontro foi neste Cinema de São Paulo e reuniu estudantes que vão prestar vestibular, fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, nos dias 8 e 9 de novembro. O professor normalmente está em sala de aula e ele consegue atingir ali os 40 alunos da turma dele e tudo mais. E quando a gente vai para a internet, a gente amplia bastante esse público, né? O público nosso passa a ser não só o da nossa sala de aula como o do Brasil inteiro, né? A democratização do ensino, no caso. Com aulas de física, química, matemática e português, a manhã de explicações, olha, voou. O jeitão descontraído, com paródias, relaxamento, conquistou completamente a atenção dos jovens. Incentivam bastante, né? E dão bastante ânimo para a gente agora na reta final. E, querido ou não, eles são bem descontraídos aí e é bem mais fácil para você aprender. Esses professores encabeçam a plataforma de educação do YouTube, que seleciona canais de ensino que tenham conteúdo de qualidade, correto e seguro, independentemente do estilo que o professor possa apresentar. A iniciativa deu tão certo que será ampliada. De 26 canais já escolhidos, o objetivo agora é chegar a 20 mil. Vai se tornando uma grande corrente educacional, que é o mais importante. Alongou, distensionou, agora ao contrário, ui, delícia!